Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. Vamos cantar? Eu não tenho medo, eu não tenho medo, não Eu não tenho medo, não Eu não tenho medo, eu não tenho medo, não Eu não tenho medo, eu não tenho medo, não Eu não tenho medo, eu não tenho medo não Eu não tenho medo não Eu não tenho medo, eu não tenho medo não Eu não tenho medo não Pode sobrar o peito, eu não tenho medo não Quem é o que me é, eu não tenho medo não Em Jesus eu tenho fé, eu não tenho medo não Eu não tenho o mesmo doar, eu não tenho o mesmo doar, eu não tenho o mesmo doar. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Vamos fazer a oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco nessa mão. Junto agora a todos eles para fazer a minha oração. Querido Deus, quero pedir que sempre cuide de mim e de minha família. Em nome de Jesus, amém. Vejam que lago bonito. Quem já viu um lago, mar ou rio? É muito legal, não é? Quem já andou de barco? Você ficou com medo? Não precisamos ter medo, porque Jesus cuida de nós. Na lição de hoje, vamos ver que Jesus também andou de barco. Vamos olhar a história? Para olhar essa história, vocês vão lá no YouTube, vão procurar Salvos da Tempestade, episódio 7 do NT Kids. Ou vão acessar esse link que a Pro deixou aqui embaixo. Assistam a história e depois voltem a ver o vídeo que a Pro está gravando. Depois de olhar esse vídeo, depois de cantar música, depois de fazer oração, o que a gente aprendeu com essa lição? Deus sempre cuida de nós. Não podemos deixar de agradecer seu amor e proteção todos os dias. A atividade. Vocês têm essa folha, que é a número 4 do bloquinho de atividades de vocês. O que vocês vão fazer? Primeiro, pintar essa gravura primeira aqui com giz de cera. Depois, vocês vão recortar esse desenho aqui de Jesus com os discípulos e vão colar na gravura de vocês depois de pintado. E a sugestão da Pro é essa aqui. Se vocês quiserem, vocês podem enviar esse trabalhinho para o e-mail da Pro, que está aqui embaixo. Um beijinho e fiquem com Deus.